Fala aí queridos, beleza? Aqui é o Patofi E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Enquanto esses moleques aí são gente boa pra caralho Jogam bem, entrei numa partida e a gente não tinha matado Ninguém, tá? 2 a 0 pros adversários Aí eu entrei e fiz a diferença? Não, os caras Jogaram sozinho, não precisei fazer nada Esse torrão nem matou 5 Ó, o vídeo hoje vai muito além da gameplay, tá? Puta, tinha que ter Outro personagem aqui, né? Muito bem Queria falar com vocês sobre Um patch que a Ubisoft Gringa lançou, né? No Brasil não lançou E explicando as dificuldades que A Ibana tá trazendo pro jogo, e sim, como vocês viram A Ibana quebrou o Rainbow Six Essa é a real, mais, né? Isso é possível, mas enfim Então, pra como, né? Então eu vim aqui falar com vocês Queria até agradecer, deixa eu ver o nome só do Incito que mandou, ele me acompanha muito, é o Rafael Alminio Muito obrigado, Rafael, pela sugestão De tema E... vamos embora então Trocar uma ideia sobre a Ibana e do porquê que a Ibana É o personagem que tá quebrando O Rainbow Six Por incrível que pareça, né, mano? Será que não é tão incrível que pareça? Tudo quebra o Rainbow Six Mas enfim, e ela não quebra o meta, né? Normalmente quando a gente fala de um personagem quebrar o jogo A gente fala, ah, quebrou o meta, não sei o quê Mas a real é que não A Ibana, ela quebrou o... O jogo num contexto geral, realmente, né? Eu manjo nada de programação Então eu não vou me aprofundar muito nisso Mas aparentemente tudo que acontece no servidor Então cada bala que acontece no servidor Os servidores tem que processar Ok, tudo bem, isso é óbvio, né? Não é só, tipo, sei lá, não é um bagulho muito automático a ser feito É meio manualzão assim, tipo linha de comando e tal Exatamente como funciona Mas cada coisinha que rola, ou seja, cada drone Ele é computado, ele é gravado Todas as informações, tudo é cheio de informações Sendo disparado o tempo inteiro pro servidor da Ubi E a Ubi tem que trazer... É super divertido E a Ubi tem que trazer, né? Todas as respostas de volta, tá? Na real, isso que é meio que fode É um pulso ali, hein? Esse que eu marquei é um pulso Boa! Tem banheiro, tem banheiro Eco no banheiro também Eu vou colocar aqui, eu sei... Ah, não, ele nem deixa eu colocar Eu queria colocar só pra causar distração Mas pra sustar os caras, boa Boa! Boa, Xime Oh, tô jogando sem um headset, olha que loucura Enfim Ó, fiquei aí por quatro assistências Tweet bolada Então, por que que a Ibana tava quebrando o servidor? No meio de tantas informações Então, por exemplo, tipo O servidor computar uma bala não é tão complexo, né? Ele precisa computar todo o trajeto, o hit, o dano A superfície que ela bateu, o som que ela emitiu e tudo isso Mas a Ibana tinha uma complexidade muito grande no X-Kairos, né? Tweet bandit, vai Qual que é essa complexidade do X-Kairos? Eles eram considerados seis elementos diferentes Então, como se tivesse seis novos players na porra do jogo Seis paradas muito complexas Por quê? Porque eles ficam lá parados Eles podem ser destruídos Eles estão presos em um lugar E ela pode ativar isso de qualquer lugar do mapa E ela pode soltar mais outros, né? Então ela pode soltar tipo seis aqui Seis no outro lado do mapa Apertar um botão, ativar todos Enfim Aparentemente, como eles eram seis elementos separados É esse mesmo que eles falavam, né? Que eles escreveram no site Eu só tenho isso em inglês Por isso que é muito difícil Tive que ir no Reddit e tal Então é estudada Então a Ibana E o X-Kairos em especial Ele quebrava fortemente o Rainbow Seeds Fortemente mesmo, assim Ele destruiu o jogo Nossa, a câmera aqui? Não Muito ruim colocar a câmera aqui Vamos jogar para colocar a câmera lá A Ibana destrói o Rainbow Destrói, assim Esses X-Kairos, eles destruíram o jogo Então Isso virou um problema muito grande Para os servidores do Rainbow, né? Eles falaram que os servidores do Rainbow A gente não conseguia computar tudo o que tinha que computar Principalmente por causa do X-Kairos, né? E aí agora, no dia 10 Vai ter um patch, né? De Operação Saúde E eles vão tentar arrumar a Ibana Eles falaram que já sabem como arrumar a Ibana, né? Eles vão só concluir a arrumação dela Então É muito mais complexo do que parece, né, mano? A gente critica e tal Mas a gente tem que lembrar da complexidade que um jogo desse tem E eu meto muito pau, né? Sabem que eu sou muito chato Tem que ser crítico, velho Eu sei que muitas pessoas não concordam Mas tem que ser crítico se não for crítico Se não tiver gente enchendo o saco do Ubisoft Nada vai acontecer A real é essa Então eu assumo o papel de chato onildo lá Pra, pra, tá ligado? Pra ver o jogo que eu gosto pra caralho funcionando, tá ligado? Sou chato mesmo Por isso eu sou chato mesmo Não me importa de ser chato Não me importa de ser chato mesmo 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 Vamos, põe a carinha aí, filho da puta Eu sei que você quer pular Caralho, mano Malucado, ele matou todo mundo, velho Tá, ok Bom, só que tá aqui, eu vou dar a volta, então Ah, abusei, mano, da sorte Porra, eu devia ter ficado paradinho ali, né, velho Eu não tive paciência, desculpa, queridos Olha, puta que azar da porra Eu fui muito pra cima, né, eu tava de acolha, eu devia ter jogado recuada Ainda tô em primeiro, né, ok Mas então, queridos É isso, tá Eu recebi a matéria aí, mandada pelo Rafael E ele falou, mano, tem como fazer indício, simplificar e tal E sim, eles tão olhando pra cada personagem, cada defeito que ele pode trazer no jogo E a Ibana tava trazendo muito problema de comunicação pro servidor, né Ela sobrecarregava o servidor Com isso, tipo, ela falhava, outras coisas falhavam quando ela tava em campo e tal Então eles precisaram rever todo esse processo Pra que a paradinha fique redonda novamente, tá Então, resumidamente, é isso Dia 10 a gente vai ter um patch E vai consertar a Ibana Pelo menos é o que eles prometem E a gente vai ter mais consertos de... É, ganhamos, mano A cara de Natal realmente não tem muito o que fazer nesse round aí pro Bunch, não A gameplay obviamente é importante Mas eu precisava mais falar isso com vocês Porque eu sou um dos caras que... Eu encho o saco pra caralho com essa parada do Operation Health, né Eu ainda não engoli, essa é a real Mas quando os caras realmente mostram aí o trampo deles Eu gosto de ver isso, tá ligado Eu prefiro que eles sejam claros do que que eles escondam as paradas e tal Enfim E eu achei muito legal a postura da Ubi com relação a, tipo Ah, olha, estamos arrumando isso, estamos arrumando aquilo e tal E, porra, foi maneiro mesmo Então, enfim, fiquei feliz que eu ia trazer pra vocês aí Solta a Ashe Larga a Ashe, largo Vamos de capitão? Faz tempo que eu não jogo de capitão, né Vocês viram isso no saco Larga a Ashe, larga a Ashe É foda, o cara quer jogar a Ashe Foi assim, lembra Oh, na moral, deixa eu jogar a Ashe Oh, na moral, deixa Não tem problema, você pode jogar a Ashe, porra Mano, eu quero... Vocês sabem, as lives estão rolando na Twitch.tv Não estão rolando tanto de Rainbow Porque eu não estou numa fase boa no Rainbow, né E jogar em live é muita pressão, viado Vocês não estão ligados Mas... É muita pressão mesmo Ao mesmo tempo que eu estou numa fase... Meu Deus, que fase que eu estou no melhor ground E eu vou fazer... Eu preciso de mais subs lá Eu já estou planejando o próximo emoticon Eu estou pensando em fazer um estilo Com um símbolo do Superman no peito Com uma sniper atirando E fazer, tipo, quatro emoticons seguidos, assim Então, um deles segurando O outro da arma O outro do raço da brala E um de sanguinho, tá ligado? Mas, tipo assim... Puta, vai ser da hora, mano Nossa, que da hora Aliás, as lives na Twitch estão frenéticas, viu Não percam Twitch.tv barro patif Divertidíssimo Que porra Rapaz, operação, hein Deixa eu mandar um drone aqui Eu vi minha perna Eu me assustei, brother Ah Nossa, velho Joguei muito mal Esse, hein, mano Puta que pariu Que parte da merda O Doc me comeu, velho Que raiva Nossa, linda bala Linda bala Linda bala Olha, ele está jogando com aquela outra arma da Ashe, velho Que da hora Ah, mano Que raiva, velho Hoje vai ser dado um tiro de capitão Tirado da cara E voltado, né Beleza Finalizaram Olha o Doc lá Nesse Fica da punta Tudo mirado na portinha Cuidado Boa Boa Boa, caralho Boa time Jogaram muito, velho Porra, achei o time perfeito Aí me carregaram E ainda fui o primeiro, como? Nossa, é muito injusto O maluco matou seis, velho O cara fez seis, barra um Eu fiquei primeiro Rainbow não é sobre kills Rainbow é sobre teamwork Ó, gostou do vídeo? Deixa o like Muito obrigado Estou ao vivo agora Na twitch.tv.br O que tudo indica Então deixa o primeiro lá Twitch.tv.br O Patifo Se você quer mais Deve estar sendo no Battlegrounds É nóis Um beijo E tchau Ó Vem aí